Boa noite, crentes. Boa noite. Que delícia o acampamento, todo mundo responde feliz. Graças e paz a parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, o fono está irreconhecido. Que sessão. Está irreconhecido. É... Eu vou... Não é tanto um sermão, um sermão expositivo, como eu costumo fazer. Vai ser mais uma palestra mesmo sobre o nosso tema. Então, eu vou pedir que vocês abram a Palavra de Deus no primeiro livro. Lá no início, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Que bom. Então, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Um, dois, três. No princípio, o primeiro, o Deus, os céus e a terra. Amém. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós chamamos para esse momento que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale em nossos corações, que o Senhor transforme nossa visão, Deus, para você nos servir, de fato, o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se nos dê um bom momento, para que esteja na Tua Palavra, e que haja, de fato, transformação aqui, Pai. Nesse nome de Jesus, amém. Amém. Gente, primeiro vamos esclarecer sobre o nosso tempo. Alegria na vocação. Geralmente, quando a gente fala sobre vocação ou chamado no contexto da igreja, a gente pensa em chamado pastoral, chamado para missões, ou uma vocação, chamado para exercer alguma atividade na igreja, alguma atividade industrial, algum serviço religioso. Obviamente, claro que esse é um aspecto importante. quando Deus nos chama para a salvação, Ele também nos chama para exercermos algum papel, alguma função no corpo de Cristo, na igreja, exercer alguma atividade. Ele capacita, Ele concede dons aos seus filhos, de maneira que o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor, como diz Efésios 4,16. Então, sim, existe um chamado, uma vocação de Deus para que você cumpra a vontade dEle exercendo alguma função na igreja. E a gente vai ter uma palestra especificamente sobre isso, então eu não quero dar spoiler. Mas, esse chamado, essa vocação, ela está restrita somente à igreja? Talvez a maioria aqui seja parecido comigo. Das 120 horas que eu permaneço acordado na semana, eu passo cerca de 4 ou 5 horas na igreja ou em atividades relacionadas à igreja. Isso dá uns 4% do total. No restante do tempo, eu estou fazendo tarefas comuns. Eu fico com a minha família, assistindo Princesinha Sofia, com a minha filha, claro. Não estou fazendo tarefas sozinhas. Mas, na maior parte do tempo, eu estou trabalhando. E se você não trabalha ainda, é muito provável que essa seja a sua realidade depois. Você vai passar muito tempo trabalhando. E aí, eu me pergunto, será que eu encontro satisfação? Será que eu encontro alegria em servir a Deus em somente 4% do meu tempo? Será que Deus não tem nada a ver com o meu trabalho? Puxa vida, imagina falar se eu trabalho no acampamento, no feriadão, ainda mais no domingo, o dia do Senhor. E é interessante como a gente tem uma visão negativa a respeito do trabalho. Tem uma frase famosa, com certeza você já viu aí no Facebook, atribuída ao pensador chinês Confúcio, que diz Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Olha que lindo. Parece bonito, mas qual é a ideia que está por trás? É que trabalho é algo inerentemente mal. Se você gosta, se você sonha em ser engenheiro, sei lá, astronauta, acho que ninguém mais quer ser astronauta. Não, sei lá, desenvolvedor de jogos, alguma coisa assim, mas de repente a sua vida tomou um rumo que agora você é um atendente de telemarketing. Sinto muito. Se você não gostar do seu trabalho, prepare-se para dia de sofrimento. Prepare-se para trabalhar. Mais interessante ainda é a origem da palavra trabalho. Ela deriva do latim tripálion, que literalmente é três paus. E o tripálion era um instrumento de tortura romano formado por três estacas no chão, fincadas no chão, formando um X assim e uma no meio. Parecendo um tripé. E no tripálion, os escravos eram amarrados e torturados até a morte. Então vejam, sofrimento, tortura, escravo, morte. Parece que trabalho não é algo muito bom. Ou, como diria outro filósofo, que acho que a gente conhece mais, né? O seu Madruga do Chaves. Não tem trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Por que a gente enxerga o trabalho nesse momento? Por que a gente enxerga o trabalho como um tormento? Por que a gente deseja seis dias de descanso e um dia de trabalho? Quando muito, né? Um dia de trabalho. Como o cristão pode enxergar bíblicamente o trabalho? De maneira que a gente se alegre na nossa vocação profissional. Então, a gente vai refletir aqui brevemente sobre o trabalho, a partir da cosmovisão bíblica da criação, queda e redenção. Se você não está acostumado com esses termos, faça inscrição lá na Escola Dominical, na classe cosmovisão bíblica. Criação, queda e redenção. É dessa maneira que o cristão enxerga o mundo. Deus criou todas essas coisas. O homem caiu, pervertendo a criação, pervertendo a si mesmo. Mas o próprio Deus redima. Essa é a história do mundo. Essa é a nossa própria história. É dessa maneira que a gente enxerga todas as coisas do mundo. Política, economia, enfim. Inclusive o trabalho. Então, a gente vai ver qual é o propósito original de Deus em relação ao trabalho, que é a criação. O que é que deu errado por causa do pecado, da desobediência do homem, que é a queda. E como Jesus Cristo restaura os aspectos do trabalho que foram deturpados pelo pecado. Do homem, que é o aspecto da redenção. Certo? Então, ficamos situados aí. Criação, queda e redenção aplicados ao trabalho. A visão cristã do trabalho. Então, primeiro ponto. Criação. Para a gente entender aí de forma bíblica, é então a gente precisa verificar qual é o propósito original de Deus para o trabalho. Qual o primeiro versículo da Bíblia? Isso, o texto que a gente leu, certo? No que se criou Deus, os céus e a terra. E o que é que Deus está fazendo no primeiro capítulo da Bíblia? Trabalhando. E exatamente, trabalhando. A gente lê em Gênesis lá que Deus criou, separou, fez, chamou, colocou, formou, plantou. O primeiro trabalhador do escrito da Bíblia é o próprio Deus. Trabalho, então, é algo essencialmente divino. Além disso, repetidas vezes no relato da criação, a gente encontra uma expressão. Viu Deus que isso era bom? Bom, o trabalho, além de ser divino, é algo bom, é algo gratificante. Depois que Deus trabalha, então, por seis dias, ele descansa no sétimo dia, ou seja, ele termina o seu trabalho criativo. Mas ele continua com o seu trabalho de sustentar, de cuidar, de preservar, de proteger a criação. É o que a gente lê, por exemplo, no belíssimo Salmo 104, depois você tira o tempo para ler o Salmo 104, onde diz que Deus dá de beber e de comer para os animais. Deus que trata da terra para que o homem tire dela o seu sustento. Deus trabalha também protegendo o seu povo, é o que diz o Salmo 121, o guarda de Israel não dorme, ele está sempre alerta, ele é quem te protege. E, claro, Deus continuamente trabalha para a nossa salvação, para a nossa santificação. Em João 5, 17, Jesus diz que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Filipenses 2, 13 diz que Deus é quem efetua em nós, tanto o querer, quanto o realizar. Então, você vê que Deus está o tempo todo trabalhando. O conceito bíblico de trabalho, então, está relacionado com o caráter de Deus. Deus é um trabalhador. Por isso, quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, essa é uma das características que é passada para o homem. O ser humano é essencialmente trabalhador. Por quê? Porque ele foi criado à imagem de um Deus trabalhador. Veja em Gênesis 1, 26 e 28. Diz assim, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os réperes que rastejam pela terra. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja, assim que o ser humano é criado, Deus fala para ele, trabalhe. O ser humano obedece o mandato cultural. O que é o mandato cultural? É essa a ordem de Deus aqui para que o homem domine, cuide, desenvolva os potenciais da criação. Esse é o mandato cultural. Então o mandato cultural é obedecido por meio do trabalho. Certo? Mais para frente aí no relato bíblico, a gente vê que Deus coloca Adão no Jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardar. E o que é isso? É trabalho. Recentemente eu li um livro chamado Os Inovadores, uma biografia da revolução digital. É um relato fascinante sobre a origem dos computadores, desde o século XIX, 1800 e tanto, até o surgimento do Google. Coisa de nerd, né? Mas foram mais de 150 anos de muito trabalho. envolveu vários engenheiros matemáticos, físicos, químicos, nerds, curiosos, que se envolveram na criação e no desenvolvimento de capacitores, transistores, microchips, videogame, linguagem de programação, etc, etc, etc. Por que o ser humano tem esse anseio de criar, de fazer, de melhorar alguma coisa? Porque todas essas pessoas fazem e fizeram aquilo que elas foram criadas para fazer. Trabalhar. Desenvolver cultura. Tecnologia. O meio do trabalho. Trabalho é algo inerente ao ser humano. O ser humano não pode deixar de trabalhar. Por quê? Porque ele foi criado à imagem de um Deus trabalhador. E o trabalho está tão entranhado na gente, no nosso ser, que Deus ordena o seguinte, lá no quarto mandamento. Êxodo 20, 8 e 9, diz assim, Lembra-te do dia de sábado, para o santificado. Seis dias trabalharás e farás toda a tua aula, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor que é Deus. Então veja, nós somos propensos a esquecer que nós temos um dia de descanso. A gente esquece de parar de trabalhar. Mas esse é um aspecto da queda que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outro ponto importante é que o trabalho, originalmente, ele é feito na dependência e em cooperação com Deus. Veja em Gênesis 2, 19. Gênesis 2, 19. Quem achou pode ler, assim, um crente que achou bem alto. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, olha só, o texto fala que Deus trouxe os animais para Adão e Adão deveria nomeá-los. Tanto o Criador quanto a criatura trabalhando de forma harmônica. Deus ordena e capacita o homem para trabalhar e o homem depende de Deus para realizar o trabalho. O Salmo 127, 1 também expressa essa harmonia entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. É harmonia mesmo, não é contradição entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Fala assim, 127, 1, Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar essa dinheira. O trabalho humano é feito na dependência e na cooperação com Deus. Por causa dessas coisas, por essas razões, porque o trabalho tem a sua origem em Deus, que é algo bom, que deve ser feito na dependência de Deus, os reformadores afirmaram que todo o trabalho legítimo possui dignidade e honra intrínsecos. Ou seja, o trabalho daquele funcionário do shopping que lava o banheiro, que muitas vezes você nem imagina que existe, que limpa as lixeiras, é tão honroso quanto o trabalho de um juiz que condena corruptos. É claro, existe diferença na função social, mas com relação ao trabalho em si, não tem. Olha só o que João Calvino diz. Nenhuma obra, ou seja, nenhum trabalho, nenhuma obra haverá de ser tão desprezível e vil que diante de Deus não resplandeça e seja tido por valiosíssimo. Olha uma coisa linda. Qual a consequência disso? É que isso nos leva ao distinção. distintivo da visão bíblica, da cosmovisão bíblica, com relação ao trabalho em si, não existe a dicotomia, a separação entre secular e sagrado. Não existe a separação entre secular e sagrado. Sabe aquela ideia que a gente tem de que a gente agrada mais a Deus quando a gente está fazendo as coisas da igreja sagrada do que quando a gente está no trabalho, ou está estudando, ou está assistindo pela 27ª vez Frozen com a filha, as coisas seculares. Está errado. Olha só o que o autor diz. Assim como os reformadores, os puritanos rejeitavam a dicotomia sagrada secular. William Tindale disse que, se olhamos externamente, há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, não há nenhuma diferença em absoluto. Quando você ajuda aqui a lavar louça, você está agradando a Deus. Ou em casa. Enfim. Ou seja, não há um trabalho que agrade mais a Deus do que outro. Todos os reformadores chamaram do sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote. Seja lá em qual vocação ele esteja servindo. Para você servir a Deus, você não precisa ser pastor, missionário, cantar no ministério de música. Você também serve a Deus no trabalho. Tem a história famosa, né? de que um sapateiro chegou para o Lutero. Nem sei se é verdade, mas repetem tanto, né? Diz que um sapateiro chegou para o Lutero. Ah, Lutero, agora eu quero servir melhor a Deus. O que eu faço? Aí Lutero falou, faça bons sapatos e venda-os a um preço justo. O que Lutero disse? Você não precisa deixar a sua vocação, você não precisa deixar de ser sapateiro para servir a Deus. Então, quando você se dedica a algum ministério na igreja, seja para trazer os eleitos a Cristo, seja para a edificação do povo de Cristo, ajudar os pobres, alimentar os famintos, gente, é óbvio que Deus se agrada disso. Mas, quando você, no restante da semana, se envolve com o seu trabalho ou nos seus estudos, você se dedica, você se esforça, você faz bem, Deus se agrada também disso. Por quê? Porque Ele te criou para isso. Isso muda completamente a nossa visão a respeito da segunda-feira. Ao invés de a gente se sentir oprimido, chateado, tendo um pensamento mundano a respeito do trabalho, a gente levanta na segunda-feira pensando, Deus me chamou para exercer um trabalho. e isso o agrada. Em resumo, o trabalho, então, na perspectiva da criação, o trabalho, em essência, é bom, é divino, é gratificante, é digno. A gente trabalha, por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o qual nos chama para trabalhar cooperando na sua obra, na sua dependência, visando o benefício da criação e com o propósito, claro, com o propósito último de glorificá-lo. Maravilha! Tudo muito lindo, tudo muito bom, mas parece que tem alguma coisa que não está batendo com a realidade. E a canseira? O desânimo? A insatisfação? Ou coisas mais sérias, como opressão, assédio, injustiça, violência? Tudo isso acontece quando a gente fala de trabalho. Por isso, o segundo ponto que a gente tem que levar em consideração a respeito de uma visão bíblica a respeito do trabalho é a triste realidade do pecado, a triste realidade da queda. Então, quando o nosso representante, quando Adão desobedeceu a Deus, todos os aspectos e áreas do ser humano foram deturpados por causa da queda do pacto. Relacionamento com Deus foi quebrado, relacionamento com o próximo foi deturpado e o relacionamento também com a criação foi quebrado. se você quer o nome técnico disso, teológico disso, é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Os três sofreram deturvação. Inevitavelmente, o pecado afetou, causou um efeito devastador no trabalho humano. E é interessante que a punição de Deus contra Adão é especificamente relacionada ao trabalho. Abra em Gênesis 3, 17. Olha só. Gênesis 3, 17. Deus fala assim para Adão, Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cargos e abróleos e tu comerás a erva do cano. No suor do rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, pois ela tira-te formada porque tu és pó e ao pó te tornarás. Então veja, apesar do pecado, o homem continua sendo essencialmente trabalhador. Deus fala para ele, você vai continuar trabalhando. Ele não deixa de trabalhar. Faz parte de quem somos como imagem de Deus. Mas por causa do pecado, ao invés de encontrar somente prazer e alegria no trabalho, agora o trabalho se torna pernoso. A gente conta dificuldade, a gente conta tristeza no trabalho. E a própria terra não coopera mais na produção do sustento do homem. Como todos aqui devem acordar cedo, no domingo de manhã para a igreja, dá uma olhadinha depois do globo rural e veja as dificuldades que os agricultores, por exemplo, passam. Eles têm que lidar com praga na lavoura, é geada, seca, inundação, erosão, um bocado um bocado de adversidade para você comer um pãozinho com café de manhã. A harmonia, então, foi quebrada. A gente germe quando está começando a semana. Existe fadiga, tem estresse, tem sofrimento. E porque a gente já nasce num mundo quebrado, a gente enxerga o trabalho da verdadeira como uma maldição, como um tormento, como um mal necessário. Além disso, por estar morto espiritualmente, porque o relacionamento com Deus foi quebrado, o homem não trabalha mais estando consciente da dependência e da cooperação com o Criador. Nós achamos que somos autônomos, presos na força do braço, no poder da razão, na nossa esperteza, ou então numa, sei lá, numa zemosa dedicação. A gente acha que isso é suficiente para garantir o nosso sustento. Por causa da queda, o nosso relacionamento com o trabalho, então, é muito confuso. Por um lado, a gente quer fugir dele. A gente idolatra o descanso e a comodidade. A gente busca opções fáceis para garantir o nosso sustento, algo que não exija esforço. Por outro lado, a gente pode idolatrar o próprio trabalho. A gente se desgasta apenas para acumular bens, para satisfazer a nossa cobiça, ou até ganhar notoriedade entre as pessoas. agora que é na série, todo mundo odeia a Cris, que a Rochelle, a mãe dele, fala, meu marido tem dois empregos, o cara está completamente esgotado, e ele é maluco, ele continua trabalhando, mesmo na folga, ele quer trabalhar, então, é essa a ideia mesmo. E a Bíblia, irmãos, ela é duramente realista ao descrever a situação desgastante do mundo em que vivemos. O livro, como já foi dito aqui, o livro de Eclesiastes mostra a frustração que é trabalhar debaixo do sol. Ou seja, em um mundo caído, quebrado, afetado pelo pecado. Olha só, Eclesiastes 2,18. Abre aí rapidinho. Eclesiastes, capítulo 2, verso 18. E depois, versos 22 e 23. Olha só o que diz aí. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse depois de mim. Versos 22 e 23. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração e que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias, olha só, todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Também isso é fumaça e correr atrás do vento. Então veja, a gente se sente assim às vezes. Enxergar o trabalho na perspectiva da queda esclarece um ponto bem interessante que acontece em Brasília. Porque Brasília é notoriamente conhecida como a capital dos... ... ... ... ... Exatamente. A capital dos concursos públicos. Supostamente, no serviço público, a pessoa conseguirá um bom retorno financeiro e a idolatrada estabilidade trabalhando um pouco. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja estudando horas a fio para passar no concurso público para o que você acha que vai ter e o previário antigo para o resto da vida ganhando uma boa grana por não trabalhar. E muitos jovens cristãos gastam enormes quantidades do seu tempo e dinheiro dos pais, geralmente, estudando a passada no concurso. jovens que não têm a menor ideia da sua vocação profissional e que, por isso, enxergam o serviço público como uma tábua de salvação, como algo que vai garantir segurança para o resto da vida. E aí, quando passam, vivem satisfeitos, reclamando do serviço, infelizes em uma carreira que, falando sério, não provive tanto assim, trabalhando de forma medíocre e esperando a aposentadoria. E aqui cabe a pergunta. Você deseja servir a Deus servindo ao público? Ah, eu quero. O salário é bom. Como diria o pastor Rocha, né? TCU, ITU, CGU, esses concursos termina em U, é tudo bom. Mas não sei porquê, mas SLEU, ninguém, ninguém, ninguém. A gente precisa ter uma visão bíblica sobre o serviço público também. Será que é seu chamado mesmo? Será que é sua população? trabalhar sem esse público? Então vejam, a gente considerou, então, o trabalho na perspectiva da criação, é algo divino, bom, gratificante, digno, trabalhando porque Deus trabalha todo, nos criou a sua imagem. No entanto, na perspectiva da queda, esse aspecto da imagem de Deus também foi distorcido. Pervertemos o trabalho em um empreendimento somente humano, consideramos ele como um mal necessário, por causa do pecado existe cansaço, sofrimento, enfim. E, além disso, a gente cria também, né, vários trabalhos indignos, prostituição, tráfico de drogas, assassinatos, enfim, pirataria, exploração destrutiva dos recursos naturais, enfim, então a gente perverteu completamente o trabalho. O último ponto, então, é a gente enxergar o trabalho na perspectiva da redenção. de que maneira a obra de Cristo muda o nosso entender sobre o trabalho? Considerando que a gente vive num mundo caído, num mundo quebrado pelo pecado, de que maneira a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo restaura os aspectos do trabalho que foram deturpados pelo pecado do homem? E é aqui, penso eu, que nós, como crentes, falhamos grandemente. Pense nessa expressão um pouquinho. Trabalhador cristão. O que é um trabalhador cristão? O que é ser um professor cristão? O que é ser um arquiteto cristão? Um empreendedor cristão? O que é ser um bibliotecário cristão? Um contador cristão? Uma empregada doméstica cristã? Um mecânico cristão? Um servidor público cristão? O que é ser um trabalhador cristão? Eu apostaria que você pensou em coisas do tipo evangelizar, dar um bom testemunho, ser uma pessoa mansa, amorosa, alegre, evitar as conversas imorais, fazer culto no trabalho. Todas essas coisas são legítimas, claro, devem ser incentivadas e isso, se você puder, devem ser praticadas. Mas se você acha que seu trabalhador cristão é somente fazer essas coisas, então você caiu na armadilha de pensar que o seu trabalho é algo secular. É algo intocado por Deus. Ou que, pelo menos, Deus é indiferente. E que você está só ali para fazer o trabalho, veja só, você está ali para fazer o trabalho de um evangelista, de um pastor, de um missionário. Infelizmente, irmãos, essa visão, essa divisão entre secular e sagrado é muito forte na mentalidade evangélica. De maneira que tudo que não estiver relacionado direto e obviamente com as coisas de Deus ou coisas da igreja, a gente lhe expressa como coisas do mundo, como pecaminosa ou coisas do diabo. Ao invés de Jesus Cristo dominar cada centímetro quadrado da nossa vida, como diria a Brancaibe, Deus fica de fora de uma grande parcela da sua vida, se você pense assim. O seu trabalho não é um apêndice da sua vida. Ele não está separado das coisas espirituais, algo que você tem que aturar. A gente precisa encarar o nosso trabalho como vocação, como chamado de Deus para exercer determinada tarefa em serviço e obediência a Ele. E como que a gente faz isso? O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é o quê? É nova criatura. Então lembre que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e o relacionamento com a criação. A imagem de Deus em nós foi quebrada por causa do pecado. E aí quando cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no nosso lugar, Deus não só salva a nossa alma do inferno, Ele começa a restaurar a imagem dEle na gente. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós somos reconciliados com Deus, nós nos tornamos filhos dEle, o nosso relacionamento com o próximo também é restaurado, nós somos chamados até para amar o nosso inimigo, praticar perdão, etc. E o nosso relacionamento com a criação também é transformado. O cristão se envolve com o trabalho de desenvolver cultura, tendo Deus como referência. Por isso o crente não enxerga e não define mais o trabalho na perspectiva da queda. Ele vai reconhecer sim que o trabalho vai ser difícil, vai ter dia difícil, vai ter cansaço, vai ter desânimo, vai ter problema de relacionamento com o trabalho, vai ter encruzilhada ética, difícil, por quê? Porque nós somos pecadores vivendo num mundo caído. Mas o crente vai lembrar que Jesus passou por todo tipo de sofrimento, que Ele é homem de dois que sabe o que é sofrer, e Ele sabe exatamente o que você está passando no trabalho. E além disso, você está experimentando um pouquinho do sofrimento que Ele passou para te salvar. Isso em comum é dos sofrimentos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Por isso, ao invés de ser um reclamão desanimado e desanimando as outras pessoas, o cristão vai enxergar as mazelas do trabalho como instrumentos usados por Deus para aperfeiçoar sua fé, para transformá-lo cada vez mais na imagem e semelhança de Cristo e sendo aí sim testemunho do poder transformador do Evangelho. O seu trabalho então, como diz o autor, se torna uma arena para a glorificação e obediência a Deus e uma expressão do amor ao próximo por meio do serviço. Eu não sei se você já parou para pensar nisso quem trabalha aqui. O trabalho que você faz de alguma maneira ajuda o próximo. Tenta pensar nisso. Quando você está engajado em uma tarefa na qual Deus te chamou para exercer, você tem a consciência que o seu trabalho está integrado a sua vida espiritual. Por isso, você pode exercê-lo com alegria, alegria na vocação, contentamento, com gratidão para a glória de Deus, que o bem comum dá sociedade. Por isso, o crente deve ser avesso à preguiça, ao ósseo, à vadiagem. Provérbios, o livro de Provérbios é cheio de advertências contra a preguiça. Vai ter com a formiga, né? preguiçoso. Paulo diz em 2 Tessalos 3,10 que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Olha só que sério. O nosso sustento deve vir pelo trabalho. O crente também, obviamente, ele não vai se engajar em obras que são perversões do trabalho ou que, de alguma maneira, quebrem a lei de Deus. Em Efésios 4,28, Paulo diz, Aquele que furtava não furtava antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, veja, o crente vai buscar o trabalho legítimo, ele vai fazer o que é bom e ele não vai pensar somente em sustentar a si mesmo. A motivação vai ajudar o próximo. Olha que interessante. Geralmente, a nossa motivação do trabalho ou para ganhar uma promoção, enfim, é a dita que ele tem, é pagar os boletos, pagar o cartão. Claro, não tem nada de errado com isso, mas algo que fica fora dessa conta é a ajuda ao necessitado. E Paulo está dizendo que essa deve ser a principal motivação do crente, além de suprir as nossas necessidades e não os nossos desejos malucos para consumir tudo que o nosso dinheiro pode comprar. Então, o crente vai se engajar em tarefas, em trabalhos bons. No final do ano passado, saiu uma notícia bem assim, traficantes evangélicos forçam mãe de santo a quebrar o terreiro. Tem tanta coisa errada nessa frase que não dá nem para comer. Traficante evangélico, o que é isso? Traficante evangélico. Outro ponto, então, que como cristãos a gente precisa lembrar é a respeito da dignidade do trabalho. Por quê? Porque isso traz significado, isso traz propósito para cada tarefa que o crente vai realizar. Por quê? Foi o próprio Deus que o chamou e o capacitou para exercer essa tarefa, esse trabalho. Olha que interessante o que um autor escreveu. Um cristão, isso aqui é chocante, um cristão não vai ao trabalho segunda-feira de manhã apenas para converter pessoas a Cristo. Ele vai para seguir a sua vocação, a qual ele foi designado pelo Criador Divino. Ou seja, você vai para o trabalho para trabalhar, seja lá qual for o seu trabalho. O próprio trabalho vai se tornar um meio pelo qual você se relaciona com Deus. O trabalho se torna algo pessoal. você serve ao seu Senhor trabalhando bem, como se estivesse fazendo para Ele. Teve até um quadro lá no Fantástico que o cara, o dono do... o dono da empresa, ele se vestia de funcionário, qualquer tal, esqueci o nome do quadro. E aí ele vai visitar as áreas da empresa e tudo e tal. E aí ele vai lá na ponta mesmo, lá com o funcionário mais pesado, não sei o quê. E aí ele, achei muito interessante, assim, que aí ele vai lá e o funcionário tem que explicar para ele, como que é o trabalho, etc, etc. E aí, o trabalhador lá, o funcionário, ele era crente. E aí o trabalhador fala, tipo assim, olha, o trabalho é isso aqui, tudo e tal, mas o segredo é o seguinte, faça para Deus que você vai fazer bem. Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Cara, aquilo dali impactou o dono da igreja, de tal maneira que o bicho chorou. na hora que chamou esse funcionário, ele falou, olha, o que você falou para mim naquele dia de trabalhar como se fosse para Deus, impactou. A cara chorou e tal e o crente lá ganhou a promoção. Olha só que, não é? Então, veja, uma atitude simples, o cara cortava, acenar o quê? Cano? Não lembro o que o cara fazia, mas ele fazia bem e tal, e ele, enfim. Então, em resumo, por causa de Cristo, nós somos cidadãos do reino de Deus cumprindo nosso papel no mundo, sendo sal e sendo luz. Essa perspectiva, criação, queda, redenção do trabalho, leva a alguns resultados muito práticos. Primeiro, você, crente, deve se envolver fisicamente com o seu trabalho. sabendo que é do suor do seu rosto que você vai comer o pão, você tem que dormir bem, se alimentar bem, cuidar do seu corpo, ir para a academia, alguma coisa assim, a fim de que você esteja disposto e não sofra tanto com cansaço, com a fadiga. O meu trabalho agora consiste em braçal, o trabalho lá é marquido do TJ e o meu trabalho é guardar processo judicial dentro de caixa. Vou subir na escada, pego a caixa, guardo, desço e tal, dou uma corridinha, pulo. É tipo um jogo de Super Mario, assim. Caxo e tal, é, não sei o quê. Cansa, cara, cansa. Eu trabalho completamente diferente do que eu fazia, mas eu queria algo diferente. E eu vi que, puxa vida, eu vou precisar de uma academia. Eu vou falar sincero que eu odeio ir para a academia, mas eu vi que eu precisava. Por quê? Estou nas costas, estou nas pernas, não sei o quê, eu estava chegando cansado no outro dia, então eu tenho que ir para a academia me envolver fisicamente com o trabalho. É, e o Chico está aqui, às vezes ele me vê lá, tá? Ele testemunha. Então, em primeiro lugar, envolva-se fisicamente com o seu trabalho, certo? Em segundo lugar, envolva-se intelectualmente com o seu trabalho. Se Deus colocou você no emprego para exercer determinada tarefa, procure meios de se capacitar para que você possa realizar bem o seu trabalho, entenda como é que funciona a empresa, ou o órgão, sei lá, faça cursos, conheça as normas da empresa, leia a legislação pertinente do seu trabalho, busque maneiras de aumentar a sua produtividade, etc, etc. Envolva-se intelectualmente com o seu trabalho. Por mais maçante que seja, envolva-se intelectualmente com o seu trabalho. Aprenda, tenta ser mais produtivo. Em terceiro lugar, o cristão tem a consciência de que ele está no trabalho para obedecer a Deus, por meio da obediência aos seus superiores. Eu acho que a maioria daqui que trabalha tem um chefe. E acho que essa é a realidade da maioria aqui. Não sei se você é chefe, mas a maioria vai ser que funcionar. E olha só o que que o Colossenses 3, 22 diz. Servos, Paulo está falando para escravos, escravos, obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Então aquela ideia de que o bicho está pegando aqui no trabalho e tal, mas o chefe não está olhando? Vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, no Stories ali do Instagram, esse mano colocou alguma coisa. Não! Você está trabalhando para o Senhor. Trabalhe como se não estivesse sob vigilância. Os chefes crentes também, os superiores cristãos, também estão no trabalho para obedecer a Deus, sendo justos com os seus empregados. Colossians 3,23 diz, Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Certo? Então é, dá mérito a quem tem, deve ser dado mérito, enfim, salário, etc, etc. Isso tudo como gestor cristão, a gente faz uma diferença em você ser um gestor cristão, isso está de baixo, com uma gestão cristã. Em quarto lugar, consciente de que a terra também sofre as consequências da queda, o crente deve trabalhar refletindo o trabalho do seu criador, que até hoje ele realiza. Ele sustenta, ele cuida, ele preserva, ele protege a criação. Então você, no seu trabalho, tem que trabalhar em benefício da criação, reduzindo os impactos danosos do pecado. Economizar recursos materiais, aquele copinho de plástico que você pega todo dia lá para tomar um cafezinho, etc. Sei lá, leva uma canequinha, leva um negócio assim, alguma coisa nesse sentido. Papel, imprima com consciência, manda um e-mail assim, imprima consciente e tal. Enfim, Recife, acho que ninguém trabalha na fazenda, mas tem descansos animais, como diz a palavra, como diz lá em Munho mesmo. Enfim, busque meios de não agredir tanto a criação, a natureza. Eu não sei se dá tempo para falar mais uma coisinha. Dá tempo? Dá tempo? Então, só mais uma coisinha porque você pode pensar assim, eu nem planejei tanto isso aqui, mas você pode pensar assim, puxa, como é que eu descubro a minha vocação? Será que eu estou no lugar certo? É um tema amplo para a gente falar. Mas algumas dicas aqui de alguns livros que eu vi que eu achei bem interessante. Primeira dica, conheça a si mesmo. Os seus talentos, quais são os seus talentos? Os seus interesses, você gosta do quê? E o seu temperamento também. Algumas pessoas são mais reclusas, mais fechadas mesmo, mais tímidas, enfim, que não gostam de se envolver com muita gente, enfim, se envolver com gestão, ter que resolver conflitos, tudo e tal. De repente, você é mais braçal, você gosta do seu cantinho. Então, pense no seu trabalho dessa maneira. conheça a si mesmo, o seu temperamento, enfim, os seus interesses, o que você gosta. Você vai entrar na faculdade, não sei se eu vou citar, se você gosta mesmo de Isaac, enfim, nas humanas, enfim, os seus talentos naturais, etc, etc. Esteja atento à providência de Deus nas circunstâncias da sua vida. Muito interessante. A gente tem uma visão meio, sei lá, mística com relação ao chamado, com relação à vocação, assim, tipo, se eu ficar cinco horas preso no quarto olhando lendo a Bíblia, Deus vai te trazer iluminação, assim, eu vou ser vendedor de pipoca. E, assim, o que a gente vê é que isso aparece de forma natural, assim, você aparece uma oportunidade de emprego, vai lá, pega, trabalha, experimenta. De repente, não é. É mais ou menos o que acontece na igreja também, assim, né? Às vezes você testa, você entra no ministério, assim, puxa, meu primeiro ministério, eu sou muito tímido, assim, né? Eu sou socialmente desajustado. E desajustado também. A pessoa começa, assim, um papo e eu não sei, continuar, assim. o meu primeiro ministério na igreja foi ministério de recepção, irmãos. Tiro, gente, três meses na igreja, eu fui lá no ministério de recepção. Eu não sei o que deu na ideia, assim, mas aqui é sacana que faz, né? Irmão, você tá precisando de clientes no ministério de recepção. Não vai, eu vou. Aí cheguei lá, aí chegava uma pessoa, aí perguntava, né, que agora é minha esposinha, é, aí, isso aí, isso aí é, isso aí é visitante. Não, isso aí fundou a igreja. Assim, aí eu vi que realmente não dava. e aí eu fui testando, foi até no ministério de música, assim, ah, você toca violão? Toca. Aí eu tomei cá. Não, mas eu não toco direito, eu preciso, não sei fazer música, né? Pessoal aqui, tipo, qual é o tom? Ah, toca, isso aqui. O que que é isso? Você toca violão? Vem aqui. Nossa, eu me senti muito desconfortável lá na frente e tal. Enfim, eu sabia tocar três músicas. Enfim, aí eu vi que não era. Até que, um irmão chegou pra mim e falou assim, é, pô, você tá estudando no seminário? O que que você acha que dá um estudo pra gente? Aí eu, cara, não, você tá ficando afirando de jeito. Não, vai lá, você tá estudando, você tem que compartilhar pra lá, não sei o que, aí vem com aqueles argumentos bíblicos, né? Vem com você. E aí, aí eu fintei, né? E, gente, isso eu que, que deu certo, assim, sabe? foi, eu acho que foi, foi dom de Deus mesmo, sabe? Enfim, dom de ensino mesmo, assim, porque antes da minha convenção, Deus, ele tá aqui na frente falando pra um monte de gente. Então, isso acontece muito na nossa vocação profissional. Você tenta ali, tenta aqui, que não é algo que você gosta, enfim, que você não tem muita intimidade, etc, etc, você vai testando e você acaba encontrando. Eu passei no concurso, né? Eu contei praticamente a minha história aqui, né? Eu não tinha esperança pra mim. Eu formei estatística, e eu não sabia estatística, não sabia trabalhar, e aí eu passei no concurso. E aí, eu caí, eu caí lá no tribunal, olha só, trabalhando com inexigibilidade de licitação. Aí eu quero ver alguma coisa sobre isso no concurso. Aí, aí eu comecei a me dedicar, né? A lei, tudo e tal e tal, e acabei gostando. Algo que nunca passou pela minha cabeça. E aí eu me identifiquei. Aí agora, ah, cansou, né? Enfim, aconteceu muita mudança lá, e eu vi que eu já não tava servindo bem. Eu pensei, tava atrapalhando as minhas outras vocações, que ficavam com a minha família, eu tava trabalhando de manhã, tarde e noite. Então, isso é um sinal. Eu pensei, eu preciso mudar. E aí eu fui com uma coisa completamente braçal, e eu gostei, olha só que coisa, né? Maravilhosa. Então, acontece desse jeito. Esteja atento à providência de Deus, nas circunstâncias da sua vida. Você apareceu alguma coisa? E a gente tá numa época assim, que a gente não pode escolher muito, né? Vai lá, e pegue, faça um estágio mesmo, etc. Algo não remunerado. Enfim. Quarto conselho, peça conselho às pessoas mais sábias. Converse com gente aí, que já tem mais experiência aí, pela vida, já trabalhou muito, etc. Converse com as pessoas, peça conselho. De repente, converse com o seu amigo, olha, eu tô pensando nisso, o que você acha? De repente, seu amigo tem uma visão, né, um pouco diferente do que você tem a respeito de si mesmo, e ele pode falar, olha, cara, não faz isso, porque naquele dia que você fez aquele negócio lá, não ficou muito bem. Enfim, então, peça conselhos para pessoas mais sábias. E também, algo que eu já mencionei, avalie se essa sua vocação não vai impactar outros chamados. É, como eu falei, eu tava trabalhando de manhã até de noite, e isso tava impactando o meu chamado com a minha família. Não tava passando muito tempo com a minha filha, com a minha esposa, tava trabalhando muito, enfim, eu tive até um negócio, chama burnout, né, quando, tem um esgotamento físico, enfim, foi muito difícil. Então, assim, pense nisso, né, avalie sua vocação se isso não vai impactar outros chamados. Certo? Gente, há muito que a gente poderia falar aqui sobre, sobre trabalho na perspectiva cristã, mas a minha oração mesmo é que você, com esses pontos aqui que a gente viu, que ação cai na redenção, você, além de ter uma visão bíblica a respeito do trabalho, você possa, de fato, servir a Deus durante a semana. Você possa pensar assim, você possa acordar e falar assim, eu tô indo para um trabalho que Deus me chamou, eu vou fazer bem o que eu tô fazendo pra ele, e eu tô fazendo bem pra sociedade e etc, certo? E aí sim, você vai seguir a sua vocação com alegria, com satisfação, com gratidão. Gente, isso tira um peso enorme das costas. Se eu pensasse no meu trabalho somente como, cara, guardar processo dentro de caixa durante sete horas, todo dia, vai ficar louco. Não, eu tô servindo, meu Deus, é não. Certo? Então, eu tenho que guardar o processo direitinho e tal. Gente, isso tira um peso enorme quando a gente tem que o trabalho, a respeito do trabalho. Certo? Então vamos orar? Vamos orar. Pai Santo, que o Senhor nos abençoe, Deus, nos nossos trabalhos, que, de fato, possamos encontrar satisfação no nosso trabalho em servirmos ao Senhor, e temos essa consciência de Deus, que o mais pequenininho que seja o nosso trabalho, que a gente possa achar algo tão desprezivo que, na verdade, não é porque ele agrada ao Senhor, mas que nesse trabalho também a gente, de alguma maneira, está ajudando a sociedade, está ajudando o próximo e que, com essa visão, Deus, a gente deixa de ser mais, deixa de ser reclamão, influenciando outras pessoas, potencialmente negativo a respeito do trabalho, mas que, por outro lado, as pessoas possam olhar para a gente, encarando um trabalho que, muitas vezes, pode ser maçante, mas que as pessoas possam olhar para a gente e falar, mas, puxa vida, ele é um crente mesmo, ele está fazendo um trabalho com alegria, servindo o Senhor mesmo. Pai, o Senhor, transforme isso, Deus, nos nossos corações, transforme essa nossa visão a respeito do trabalho, que, de fato, possamos servir ao Senhor durante os sete dias da semana, Deus, para o louvor e glória do Teu nome, Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.